Muito obrigada, obrigada a todos. Quero agradecer, então, especialmente ao André e o Alessandro e agradecer o convite de vocês, que eu fiquei muito, muito feliz pela oportunidade de poder estar aqui compartilhando um pouco do que eu venho fazendo recentemente. Então, para mim é um grande prazer e, bem, uma satisfação muito grande. Eu queria, eu posso já começar a compartilhar meus slides? Eu fiz os slides, aí eu já vou tentar apresentar aqui na tela. Claro, claro. Deixa eu ver aqui uma janela, vamos ver se vai funcionar. Não, peraí, deixa eu cobrir eles aqui. Aqui, compartilhar. Deixa eu colocar aí um modo de... Vocês estão vendo bem? Vocês estão vendo? Sim. Vocês estão vendo? Tá. Sim, estou vendo. Tá. Então, o que eu vou fazer aqui hoje é mostrar alguns dos resultados preliminares que eu tenho chegado nessa investigação, voltado, então, para a natureza semiótica. dos diagramas euclidianos. Aí, como o evento foi pensado também para contemplar vários públicos, né, como o André tinha me falado, também incluindo estudantes da graduação, eu optei por iniciar a apresentação contando um pouco do estado da arte, de onde essa discussão vem ganhando lugar. E aí vou, então, eu vou começar falando um pouquinho do, um breve abstract, assim, do trabalho qual eu vou desenvolver hoje, mas depois eu vou, antes de chegar nos pontos mais específicos, eu vou dar um apanhado um pouco geral do panorama filosófico, então, onde essa discussão ganha lugar. Então, assim, nesse trabalho, eu procuro desenvolver uma teoria apresentada pela primeira vez, pelo Abel Lassalli Kazanavi, que é professor da UFA, sobre o estatuto semiótico dos diagramas euclidianos. Então, em outras palavras, é uma investigação acerca de qual tipo de signo é um diagrama euclidiano. E o Lassalli Kazanavi, usando de ideias do Goodman, ele defende uma concepção segundo a qual diagramas euclidianos são um tipo especial de signo. Eles representam como amostras. Então, nesse trabalho, o que eu vou procurar defender essa concepção, né, do Lassalli Kazanavi, mostrar que ela tem certas vantagens em relação a outras concepções mais tradicionais, acerca do que os diagramas euclidianos representam, e, por fim, mostrar algumas virtudes adicionais quando essa análise é estendida para a análise de um caso particular e bem peculiar, que é do uso do diagrama conhecido como quadrilátero de Saquere. Eu vou voltar nisso tudo já já, para dar o roteiro um pouquinho mais detalhado do caminho que eu vou seguir, mas antes, então, de passar para o ponto específico, eu começo por uma breve e um tanto esquemática, então, a apresentação do estado da arte. Que talvez para alguns aqui já seja bem conhecida, mas pode ser útil para outras, né. Então, assim, do estado da arte, onde essa investigação acerca do papel dos diagramas euclidianos e do raciocínio diagramático na obtenção de resultados geométricos ganha relevância. Então, eu vou começar, então, expondo um pouquinho das polêmicas e das perplexidades que o uso dos diagramas em euclides causou em vários filósofos, especialmente no final do século XIX, e com a chamada tradição formalista. E aí eu gosto de começar ilustrando isso por essa citação do Russell, que está nesse clássico dele do Mathematics, isso se chama Mathematics and Metaphositions, e aí eu vou ler para vocês. Então, o que o Russell diz? Um número vastamente maior de axiomas que euclides inconscientemente emprega são requeridos para a prova de suas proposições. Até mesmo na primeira proposição de todas, que ele constrói um triângulo equilátero a partir de uma dada base, ele usa dois círculos cuja intersecção é assumida. Mas nem um axioma explícito nos garante isso. Euclides falha em provar inteiramente seu ponto até mesmo na primeira proposição. Como ele certamente não é um autor fácil e é terrivelmente prolixo, não deve suscitar hoje em dia mais do que um interesse histórico. Sob essas circunstâncias, não há nada menos que um escândalo que ele ainda seja ensinado aos garotos na Inglaterra. Um livro deve ter ou inteligibilidade ou correção. Combinar os dois é impossível, mas falhar em ter pelo menos um dos dois é não ser digno do lugar que euclides atualmente ocupa em nossa educação. Então, bem, como se sabe, então, para contextualizar, né, um pouco essa fala do Russell, no fim do século XIX, a geometria foi axiomatizada. E nessa axiomatização, então, os diagramas são dispensados. E o uso de diagramas é simplesmente como um auxílio para compreender certos princípios ou resultados matemáticos e não tem nenhuma outra função para além de uma função pedagógica ou heurística. O enfoque do Hilbert no seu programa está nos sistemas simbólicos e nas propriedades desses sistemas. Em última instância, a herança do pensamento do Hilbert concebe uma prova matemática como uma sequência de símbolos. Axiomas, alguns são axiomas, tem regras de inferência, e uma prova é uma cadeia que parte, então, dos axiomas, via regra de inferência, vai passo a passo até uma fórmula final. E a sequência de símbolos final é o teorema. Bem, então, a prova é uma entidade linguística simbólica e não tem lugar para diagramas. E aí, então, há uma identificação estrita entre prova matemática e prova formal. E nas provas de Euclides, então, não somente há um uso inferencial de diagramas, mas ela também é formulada em linguagem natural, não simbólica. Então, bem, e uma das razões para excluir diagramas do contexto inferencial é a hipótese de que os diagramas podem ser fonte de erro matemático. E isso é bem ilustrado, então, a partir dessa afirmação aqui, desse trechinho aqui que eu extraí do Ayer, quando o Ayer diz o seguinte, o apelo à intuição, entendida como apelo a um diagrama particular, é uma fonte de perigo para o geômetro. Ele é tentado a fazer assunções que são acidentalmente verdadeiras da figura particular que ele está tomando como uma ilustração. Tem sido mostrado que Euclides mesmo foi culpado disso e, consequentemente, que a presença da figura é essencial para algumas de suas provas. Bem, eu poderia também citar várias outras suspeitas que vão direcionar suas críticas ao uso dos diagramas sob esse viés de que seu uso é falacioso e nisso se situam formulações de falácias diagramáticas, como pode ser encontrada em Klein, para tentar ilustrar a natureza enganosa dos diagramas. E, relacionado a isso, está também a suspeita de que, uma vez que diagramas sempre possuem aspectos acidentais, né, que os triângulos podem acidentalmente ter ângulos de um ou de outro tipo, então a geômetra pode ser tentada a generalizar indevidamente, né, que é isso que o Ayer está chamando a atenção. Ou então, sob a perspectiva de que diagramas são particulares e não podem basear proposições gerais. E aí tem também um terceiro conjunto de críticas que se volta mais para o fato de que se mostrou na história da matemática que diagramas são ferramentas inadequadas em outras áreas da matemática como análise, né, onde se passa a considerar propriedades de curvas como aquelas de preenchimento de espaço ou funções contínuas não diferenciáveis em nenhum ponto, situações que são intratáveis diagramaticamente. Mas então, só para resumir, então, a atitude frente a essa noção de prova com diagramas que, então, por definição, na tradição formalista, acaba sendo um erro categórico, tem esse manifesto do Didonet, que simplesmente diz Euclid must go. Então, bem, mas, no entanto, algo que não se pensou no fim do século XIX, mas que foi repensado no fim do século XX, é a seguinte questão. Se os diagramas são enganosos, como é possível que nenhuma prova de Euclides contenha qualquer erro? E aí, esse tipo de questão se colocou, então, para, por exemplo, essa autora, que é bastante importante nessa discussão, e que ela desenvolveu, vem desenvolvendo vários trabalhos investigando essa pergunta, né, e é essa autora que é a Daniele Macbeth, que eu cito aqui. Ela diz o seguinte, mas a geometria euclidiana não é falha. Embora ela tenha suas limitações, nem tudo que se pode querer fazer em matemática pode ser feito à maneira de Euclides, essa geometria provou, ao longo de seus 2.500 anos de história, ser uma prática matemática extremamente bem-sucedida, robusta e sólida, embora seja bem diferente da prática atual. Então, assim, os passos de uma prova euclidiana, que são baseados em diagrama, eles já foram abertos a desafios ainda antigamente, ainda, como se pode ver também, ainda nas objeções do prótulo no século V. Mas essas inferências foram defendidas, né, dessas críticas e resguardaram a legitimidade. E o que a Daniele Macbeth aqui está chamando atenção, quando ela diz, nem tudo se pode fazer à maneira de Euclides, então se refere à metade final do século XIX, quando se consideram geometrias alternativas, quando se colocam investigações sobre propriedades de curvas, como eu mencionei, as curvas de piano, ou funções de Baistras, que é as funções contínuas não diferenciáveis em nenhum ponto. E aí, claramente, o uso tradicional de diagrama, de fato, fornece um suporte representacional inadequado para esse tipo de raciocínio requerido nesses casos. Só que a ressalva que a Macbeth está fazendo, é que a conclusão apropriada, a lição adequada a se extrair, é simplesmente que a geometria tradicional não tem suporte adequado para esse tipo de caso, para esse tipo de problema matemático, e não a total invalidade do raciocínio baseado em diagrama da geometria tradicional. Então, o ponto é que esses desafios que surgem na área da análise, por exemplo, não surgiram na geometria tradicional. E, claro que, quando surgem esses novos desafios, há necessidade de se deslocar para outros meios representacionais para enfrentá-los. Mas isso não deveria obscurecer, como ocorreu, assim, na maior parte do século, final do século XIX, obscurecer a questão de como a geometria tradicional enfrentou os seus próprios desafios de maneira tão exemplarmente estável. Então, as questões que se colocam a partir dessa perspectiva são essas que eu coloquei aqui, para exemplificar. Então, como pode ser que práticas matemáticas que possuem um uso pervasivo desse tipo de ferramenta de raciocínio não incorreram em erros? Como o conhecimento foi obtido desse modo? Como poderíamos entender o fato de que o conhecimento matemático produzido em séculos passados são resultados estáveis, embora façam uso desse meio de raciocínio que não corresponde a requerimentos básicos de rigor impostos hoje em dia? Então, essas são as questões que a Daniele Macbeth se voltou para elas. E também, dentro dessa mesma perspectiva, eu também não poderia deixar de mencionar um autor-chave que desenvolveu uma análise brilhante, muito engenhosa, a partir desse tipo de questões que eu coloquei, num texto que se chama The Euclidean Diagram, que está numa coletânea central na filosofia da prática matemática, que é editada pelo Mancoso, que se chama The Philosophy of Mathematical Practice, de 2008. E aí, então, ali, o Manders, para o Manders, a questão sobre se o uso do diagrama é ou não legítimo em Euclides, ela nem se coloca, porque a estabilidade e o fato de não ter só um erro sequer em Euclides já atesta a legitimidade. Então, a questão importante que ele vai se debruçar é a de entender por que que na geometria tradicional se logrou ter um uso tão eficaz dessa ferramenta no estabelecimento dos seus resultados. Então, o que o Manders diz? Ele diz o seguinte, o uso de diagramas em Euclides nos força a confrontar a prática matemática demonstrativa de uma forma muito mais rica do que a que está implícita em noções de teorias matemáticas e prova formal. As oportunidades filosóficas são extraordinárias. Então, talvez também seja interessante pausar um pouco aqui, contextualizar um pouco mais essa perspectiva de análise expressa pela Macbeth e pelo Manders, que se situa dentro da filosofia da prática matemática. E daí, assim, também eu vou deixando mais claro, cada vez mais claro onde vai se inserir a minha proposta que eu venho desenvolvendo. Então, entre muitas outras expansões de análise, para além da filosofia da matemática da tradição, a filosofia da prática matemática, ela nos alerta sobre algumas limitações na compreensão das práticas matemáticas quando feitas simplesmente olhando para reconstruções lógico-simbólicas de resultados. e não se quer dizer que... não se quer dizer com isso que uma expansão de tópicos seja incompatível com análise lógica, nada disso. Mas só chamar atenção a outros tipos de metodologia que é análise de provas. E aí, uma observação chave dentro desse movimento é que, para analisar os aspectos relevantes quando se busca compreender o que é conhecimento matemático e como ele foi obtido em diversas tradições ao longo da história da matemática, é a ideia de colocar a comunidade matemática no centro da investigação. E aí, analisar os resultados alcançados por uma determinada comunidade matemática desde essa perspectiva voltada para a prática significa considerar não só os resultados, mas sim as competências e ferramentas disponíveis para aquela comunidade na obtenção de seus resultados. E aí, na comunidade euclidiana, isso significa investigar competências associadas com lidar com diagramas. E é claro que essa competência não é uma competência que vai se atribuir a um geômetro do século XX e que vai ter outras competências associadas, por exemplo, com lidar com geometria formal. Então, uma coisa assim que eu queria que ficasse claro é sobre esse ponto de partida. Sobre esse ponto de partida é que com isso não se quer dizer que diagramas não são ilumináveis por meio de reconstruções formais, nada disso. Isso se pode fazer, evidentemente, autores que fizeram fizeram muito bem, mas parece que nenhum desses casos, dessas reconstruções formais, nenhum desses casos estamos falando das competências associadas com os usuários da geometria de Euclides. Então, essas reconstruções formais como tais, elas, por vezes, nem têm a pretensão de lidar com essas outras questões associadas com competências e habilidades de um usuário da geometria euclidiana e estabelecer resultados a partir de suas ferramentas e que não conhecia a geometria formal. Então, assim, esse é o ponto de partida. E aí, então, por essa motivação, a investigação sobre a competência de usuários de geometria de Euclides para lidar com o diagrama que, então, ganha lugar. E muitos aspectos dessa prática têm sido explorados contemporaneamente a partir de diversos enfotes. E aí, passando agora já mais para a minha proposta de exploração que é mais voltada ao estatuto atual, minha proposta atual de exploração que é mais voltada ao estatuto semiótico dos diagramas euclidianos. Então, eu vou tentar seguir mais ou menos esse roteiro e espero que vá ficando, assim, mais claro onde que eu gostaria de chegar. Então, assim, eu começo por motivar três critérios que uma teoria sobre o papel dos diagramas euclidianos deve acomodar e idealmente explicar. Aí, depois eu passo a avaliar uma concepção mais tradicional acerca do estatuto representacional dos diagramas que é, que leva o nome, pode ser colocada sob o nome de concepção instancial de acordo com esses três critérios. bom, aí, por falta de tempo eu vou omitir aqui uma discussão mais direta com a própria Daniela Macbeth sobre a concepção dela, que é muito interessante, só que isso levaria então a uma apresentação muito longa e com várias especificidades que aí eu vou deixar para uma outra oportunidade para conseguir chegar mais rapidamente para a minha proposta explorada, que é, como eu já tinha falado no início, a de que diagramas representam como amostras. E aí, então, por fim, ilustrar as virtudes dessa proposta na aplicação ao caso do padrilátero de Saqueri. Então, assim, então, como eu, então, como eu tinha dito no, como eu já comecei, já tinha, já antecipei, não se poderia falar sobre papel de diagramas em um clíde sem dizer alguma coisa já sobre esse clássico e mais influente trabalho sobre sobre isso feito nos últimos anos, que é do já mencionado Kenneth Manders. E também porque o trabalho que eu venho desenvolvendo pode ser visto também como uma modesta contribuição ao estudo do Manders. Tá, então vamos lá. O Manders observa que na demonstração geométrica tradicional, então, possui uma parte verbal, texto discursivo, e a parte gráfica, diagrama. E o texto discursivo consiste em uma progressão ordenada de acerções, cada uma com uma forma superficial de uma descrição de uma característica ao diagrama. Cada passo nessa progressão é permitido ou por atribuições que já estão em vigor no texto, ou feito diretamente com base no diagrama, como parte da etapa. E aí a chave para reconstruir os padrões de produção e leitura dos diagramas é a compreensão de que o texto e diagrama contribuindo de maneira diferente, de forma a compensar as limitações um do outro. Algumas coisas podem ser extraídas diretamente de um diagrama e outras podem ser inferidas somente a partir de entradas anteriores no texto discursivo. E daí se entrava essa análise do Manders, essa distinção aqui que eu coloquei aqui no slide, entre relações exatas e coexatas de uma prova. E os aspectos coexatos são aqueles aspectos diagramáticos de uma prova e que se definem como aqueles aspectos que são estáveis sob uma gama de deformação no diagrama e não são eliminados por refinamento das figuras. Então são esses os chamados de coexatos. E aí exemplos proeminentes desse tipo de aspecto é o reconhecimento de regiões e das relações topológicas e mereológicas entre regiões como relações de parte toda, interioridade, exterioridade, intersecções, desde que sejam invariantes. E esses aspectos então se contrastam com aquilo que ele chamou de aspectos exatos, que são informações que dependem da parte textual da prova, que só podem ser justificadas textualmente ou por definições ou pelos postulados ou por noções comuns. e paradigmaticamente elas incluem relações métricas, tais como igualdades, proporcionalidades, paralelismo, magnitudes dos ângulos, e elas não sobrevivem a mínimas variações da figura. Então os aspectos coexatos se caracterizam por invariância e deformação, os aspectos métricos por definição são instáveis e instáveis sob a mais mínima deformação da figura e são esses dois tipos de informação que colaboram, cooperam no estabelecimento da prova euclidiana. E aí eu vou ilustrar então essa interação entre esses dois tipos de informação a partir dessa prova que é eu acho que é interessante a gente ver alguns passos, pelo menos alguns passos dessa prova para fins assim de aclaração dessa distinção do Manders. Então bom seguindo a terminologia introduzida pelo próclo as provas euclidianas sempre possuem essa estrutura que são a prótesis que é a enunciação da teoria a éctesis que é a exposição do enunciado a uma construção do diagrama o diarismo que é a especificação do que se vai provar aí tem a catástica que é o E que são as construções auxiliares e depois a poidexis que é propriamente a demonstração e superasma que é a conclusão afirmação do resultado estabelecido. Então assim eu vou olhar alguns passos agora aqui da prova com vocês para a gente ver como é que se dá essa cooperação então entre esses dois tipos de informação. Então aqui a gente começa com o enunciado na prótese tem esse enunciado sobre uma reta finita dada construir um triângulo equilátero e aí na éctesis da prova na exposição a gente tem seja a B a reta finita dada então isso aponta para a construção no diagrama da reta B aí o diarismo se estabelece então é requerido construir um triângulo equilátero sobre a reta B tá uma coisa que eu não falei mas que é também é importante é que nas construções agora vai começar a parte das construções né as construções permitidas no diagrama em Euclides são até elas autorizadas sempre são só aquelas autorizadas pelos postulados de 1 a 3 que eles podem ser então entendidos como regras de construção e que limita então os movimentos permitidos né no diagrama e aí o postulado 1 diz que entre dois pontos posso traçar uma linha reta o postulado 2 diz que posso estender essa reta indefinidamente e o postulado 3 diz que tomando um ponto e uma distância eu posso traçar um ciclo tá e aí então agora indo para a parte aqui da construção da prova né que seria na catástica o E de acordo com a terminologia do próprio aí ele pede para construir as seguintes entradas na diagramática com centro em A e distância B seja descrito o círculo B, C, D né aí justificado enfim postulado 3 tá ali novamente com centro em A e distância B, A seja descrito o círculo A, C, E tá e aí agora aqui é que está o ponto aqui onde está essa setinha vermelha né então e aqui que está o passo diagramático e no ponto C onde os círculos se cruzam um ao outro tá essa informação não é justificada por nenhum axioma e esse ponto C é extraído diretamente da figura essa intersecção e bom e daí depois ele continua né e aí e aí ele segue então procede para para demonstração onde enfim ele vai estabelecer a igualdade dos raios dos círculos para depois estabelecer então a igualdade dos lados do triângulo e ele vai usar isso para justificar sempre definições ou e a noção aqui no caso a noção comum também mas então o que que é pra o que assim o que que é importante aqui que nessa proposição a gente tem vários exemplos de informações exatas informações métricas né que é a de que o ponto A é o centro do círculo e todos os estabelecimentos de igualdade também são informações justificadas e só são só podem ser obtidas textualmente e a informação coexata então a única informação extraída do diagrama é com respeito aos círculos se cruzarem no ponto C trata-se então de uma intersecção um aspecto topológico então aí por que que essa noção essa informação autorizada legitimamente a partir do diagrama a resposta de Manders é não trata-se de um aspecto particular de uma realização empírica do arranjo mas sim de um aspecto estável sob variação contínua da figura ele é localmente invariante sob a variação do diagrama compartilhado por uma gama de perturbação diagramática então isso fica evidente agora a partir dessas três configurações que eu fiz da mesma prova então aqui as variações na maneira de desenhar essas figuras aqui no caso dois e três elas seriam digamos perversas deformações até figura três não parece nem mesmo ter uma forma regular ela não interfere no estabelecimento na validade da prova porque essa informação de que essas figuras são círculos é dada pelo texto é uma informação métrica exata mas aí você nota isso é o importante essa é a sacada do Manders que os aspectos coexatos que aqueles únicos inferidos a partir do diagrama permanecem são permanentes são estáveis sob as três configurações distintas então eles são invariantes as deformações e refinamentos no diagrama então o Manders diz um diagrama pode ser sujeito às condições exatas ao que o texto diz em relação a informações métricas mas o diagrama indica indicado nele as condições coexatas e aí aqui também fica evidente que em contraste com os aspectos coexatos os aspectos exatos não podem ser confiavelmente extraídos do diagrama mesmo que o diagrama possa sugerir eles não sobreviveriam a mínimas deformações na figura então mas tudo bem eles são autorizados textualmente e é assim que vai se dando essa cooperação entre dois tipos de informação na prova euclidiana e aí a observação chave do Manders é que em todos os no livro 1 a 4 da geometria plana de Euclides os diagramas são usados somente como recurso de informação coexata e Euclides nunca infere uma informação exata da figura aí claro relacionado a isso teria um outro ponto interessante que eu não vou discutir agora mas pode ser que volte depois que é por que limitar o uso do diagrama a esses aspectos né mas é assim só para antecipar um pouco ela tem a ver com o que se pode controlar diretamente em um diagrama e tem a ver com como responder uniformemente a esse tipo de artefato então julgamentos de igualdade se fossem julgados diretamente do diagrama levaria a conflitos a julgamentos irremediavelmente conflitantes e daí então os atributos exatos eles são estáveis sob perturbação do diagrama isso faz com que eles estejam eles estejam muito além do nosso controle né e a prática ela não possui facilidades adequadas para resolver essas discrepâncias entre respostas de participantes de julgar aspectos métricos a partir do diagrama então portanto assim não é surpreendente que a esses tipos de atribuições de aspectos eles só possam ser permitidas pelo texto por entradas no texto discursivo e jamais extraídas do diagrama mas bem aí o caso que eu acho que é mais interessante que é inclusive compõe toda a motivação da análise do Manders é que o Manders é o caso da Redux o Manders ele está buscando um tratamento uniforme sobre o uso dos diagramas e as provas para o Redux sempre foram historicamente vistas eram menos compreendidas porque se trata de provas né onde não todas as afirmações em vigor no texto podem ser verdadeiras e aí como isso pode ser representado visualmente né em contexto de Redux um contexto de Redux parece que não poderia ser de algum modo sério retratado pictoricamente né se for parar para pensar como que uma figura poderia ser igual um lado poderia ser igual e desigual como isso poderia ser retratado pictoricamente e aí e as provas por Redux elas são pervasivas em Euclides né como eu coloco aqui na observação aqui no slide mas aí o que é interessante da análise do Manders é que essa divisão de trabalho né entre dois meios distintos de representação né textual e gráfica talvez é claro por primeira vez o uso do diagrama de Redux então eu coloco esse exemplo só para a gente ver como que a contradição se dá eu em vez de seguir toda a prova e tal que não vem o caso eu vou destacar esse ponto que é o mais importante aqui onde está na setinha né que é diretamente aqui na parte da demonstração que quando ele começa ali como de fato a reta DB igual a reta AC ele vai dando uma série de passos e uma série de informações justificadas textualmente até chegar nessa informação aqui de que o triângulo DBC será igual ao triângulo ACB tá mas aí então os dois triângulos aqui são iguais né segundo essa informação métrica mas aí você vai para o diagrama e a situação no diagrama é a seguinte é de que um triângulo é parte própria do outro e aqui é uma informação meriológica e essa informação de que um triângulo é parte própria do outro ela é extraída diretamente do diagrama e ela e essa informação extraída do diagrama de que um é parte própria do outro combinada com a informação textual de que eles são iguais mas é que gera então a incompatibilidade e a contradição que vai ser vai ser expressa aqui o menor ao maior o que é absurdo então vejam é é para estabelecer a contradição uma prova por redução em Euclides é importante compreender que o diagrama e o texto operam de maneira diferente o texto aqui comportando informações métricas e o diagrama aqui comportando uma informação no caso meriológica né e aí é e é uma informação coexata como se pode ver de novo aqui ilustrando que uma variação contínua da construção daquele diagrama um triângulo não deixa de ser parte do outro né eles é um aspecto então estável invariante configura-se como um aspecto coexato tá muito bem então isso do Manders então o que a gente tem até agora a gente tem até agora questões sobre generalidade nos diagramas que eu falei lá no início a restrição dos diagramas aos aspectos coexatos e isso da uniformidade da análise buscada pelo Manders que tem a ver com entender o papel do diagrama como sendo o mesmo em provas diretas e em provas por redução e aí é por isso que eu vou tomar agora esses aspectos como critérios que uma teoria semiótica dos diagramas eu pedi eles deveria acomodar e idealmente explicar então os critérios são a generalidade que eu já mencionei diagramas particulares podem ser usados em provas cujos resultados são plenamente gerais coexatos diz respeito aqui diagramas e o cridiano subscreve inferências apenas sobre relações coexatas e o diagrama diretamente apresenta as relações e a gente extrai diretamente dele a partir dele e uniformidade uma teoria adequada do papel e aqui me alinhando ao Manders uma teoria adequada do papel dos diagramas euclidianos deve fornecer uma abordagem uniforme de seu uso tanto em provas diretas como nas indiretas por redúrgios então tá agora já tô indo já agora pro meu ponto pro meu ponto finalmente então uma atitude natural quando você pensa numa figura no contexto de Oclites é que a figura é um objeto que instancia um conceito geométrico né isso pode isso talvez seja o núcleo do que se chama de concepção instancial então poderia ter uma primeira atitude com relação aos diagramas seria que os diagramas seriam os objetos da prova euclidianos quais o texto se refere e talvez isso possa ser motivado pela linguagem empregada por Euclides na parte textual que o Euclides está sempre se referindo ao diagrama ele está dizendo seja a B uma linha reta finita dada seja a B ser um triângulo retângulo ou então construa um triângulo equilátero ou então na proposição ponto 3 quando ele diz especifica para cortar uma reta cortar uma linha reta então poderia ter algumas razões assim para se pensar que diagramas euclidianos são contrapartes visuais das partes textuais da prova e uma segunda atitude que é de que os diagramas são representações aproximadas dos conceitos geométricos aos quais o texto se refere ela poderia ser motivada quando você toma a natureza ideal dos objetos geométricos introduzidos nas definições porque as definições estão introduzindo pontos que não tem partes linhas que não tem espessura e aí então poderia se dizer olha o diagrama não é o verdadeiro círculo mas uma representação aproximada que está pelo verdadeiro círculo e já começa então a corrigir a ideia de que um círculo que está desenhado é uma instância do conceito geométrico então porque o círculo que eu traço não pode sob nenhuma hipótese ter as propriedades que se definem no conceito geométrico de círculo então você começa a dizer então é uma instância aproximada uma instância imperfeita do conceito de círculo perfeito enfim alguma ideia de que o diagrama está por esses conceitos geométricos que a parte textual introduz sendo uma instância imperfeita uma representação aproximada e aí eu bem então e eu nem vou não vou entrar nos problemas mais tradicionais sobre como considerar instâncias imperfeitas de objetos ideais perfeitos e problemas de acessibilidade conectados com visões platonistas mas eu vou permanecer então só nos critérios que eu introduzi e listar dois problemas para essa concepção que essas duas variações de concepção instancial elas não parecem não ter ferramentas para dar conta da generalidade e do uso de diagramas em prova por redução então a generalidade a questão da generalidade é muito simples ela poderia estar mais associada diretamente à primeira concepção instancial que é muito simples assim a enunciação dela é simplesmente como explicar que uma prova possa ser tomada como sendo uma prova plenamente geral que diga respeito a todos os triângulos por exemplo se qualquer construção concreta de uma figura triangular possuirá ângulos agudos ou obtusos etc então e aí a segunda e já o contexto de redução ela traz sérios problemas também para a segunda concepção instancial segunda variação da concepção instancial porque a pergunta é que conceito geométrico teria um diagrama instanciando prova por reduxo então assim como eu desenvolvi ela aqui como eu apresentei ela aqui a concepção instancial não parece ser capaz de explicar a existência pervasiva de provas diagramáticas por reduxo em algumas provas por reduxo a parte textual da prova descreve arranjos impossíveis se os diagramas que acompanham as provas euclidianas são concebidos como instâncias aproximadas dos conceitos geométricos presentes na parte textual da prova a conclusão inevitável seria de que alguns desses diagramas são configurações arranjos desenhos instâncias de arranjos geométricos impossíveis e por que isso? por que a reduxo traz esse problema? porque quando você olha para essa prova por exemplo essa prova aqui da 3.10 que é muito interessante que é por reduxo nessa prova essa prova então o enunciado dela seria de que dois círculos não podem se cruzar em mais do que dois pontos é uma prova que procede por reduxo e a hipótese a ser reduzida é considere que dois círculos se intersectam em quatro pontos e aí se requer aqui na exposição no diagrama inicia com o requerimento de traçar um círculo geométrico que corte outro círculo geométrico em quatro pontos então se a gente aceita então assim a concepção instancial se ela está dizendo que os conceitos que os diagramas instanciam os conceitos que estão envolvidos na parte textual instanciam mesmo que aproximadamente ou representam aproximadamente necessitaria conceber que o diagrama que esse diagrama instanciaria mesmo que aproximadamente dois círculos geométricos que se cruzam em quatro pontos ou seja o diagrama é simplesmente impossível ele teria que instanciar uma representação aproximada de um arranjo impossível então é um arranjo contraditório então esse seria um problema quando você olha para esse tipo de prova parece que então resulta difícil sustentar uma concepção tradicional mas instancial a respeito do estatuto representacional dos diagramas e aí talvez eles poderiam dizer olha nas provas diretas sim parece que os diagramas são instâncias aproximadas e nas provas indiretas então daí teria que buscar uma outra maneira de acomodar os diagramas então não poderia parece que não teria ferramentas para ter uma abordagem uniforme do papel dos diagramas nas provas africionas e é tudo isso todos esses problemas gerados para concepção instancial que vai motivar então a gente a buscar um outro tipo de explicação para o estatuto semiótico dos diagramas euclidianos e aí é aqui que então eu busco a inspiração em Gudo no linguagens da arte e no La Salle Casanave para explorar essa pergunta que tipo de signo é um diagrama euclidiano afinal e a resposta é preciso da conta daqueles três critérios que eu enunciei e aí a resposta vai ser signo de tipo amostras essa noção ela é introduzida então pelo Gudo no linguagens da arte e ela é avançada pelo La Salle Casanave aplicando ao caso dos diagramas euclidianos numa nota uma nota curta presente nessa coletânea aqui editada pelo professor Frank e o Oscar Esquizabel sobre conhecimento simbólico e conhecimento gráfico de 2013 isso então bem amostras o que que são amostras né então na terminologia do Goodman amostras elas são símbolos de um tipo muito especial que são investigadas dentro da noção de representação por exemplificação né dessa noção de Goodman exemplificação né é um tipo de representação que requer posse mais referência uma propriedade referida dessa forma é exibida também por algo que a instancia e também a representa e a exemplificação é usada por Goodman claro num outro contexto não no contexto da matemática mas para explicar expressões na arte no estilo arquitetônico ou noções de variação sobre o mesmo tema em música e também na pintura e aí quando o Goodman começa a pensar na noção de amostra ele começa a pensar em problemas assim como de que que tipo de generalidade pode estar envolvido por exemplo num mostruário de um alfaiate nos retalhos de tecido usados como amostras esse é o exemplo do Goodman e aí a primeira pergunta é de que são amostras quais as propriedades das quais esse retalho de tecido é amostra da textura da cor então de que amostra é algo que você precisa ser sempre informado então assim para a citação do Goodman que eu extrai aqui ele diz o seguinte considere um livreto de alfaiate com pequenas amostras de tecido essas funcionam como amostras como símbolos que exemplificam certas propriedades mas uma amostra não exemplifica todas as suas propriedades é uma amostra de cor da trama textura padrão mas não do tamanho o forma o peso ou o valor absoluto algo assim que ele diz então vejam dois pontos interessantes sobre amostras e que eu queria destacar a condição de amostra ela envolve algum tipo de generalidade uma amostra pode ser por exemplo uma amostra de textura ou tecido mas não faria sentido a gente dizer que é uma amostra de uma peça particular de um retalho particular e a ênfase no fato de que amostras então tem um conteúdo que é plenamente geral elas representam propriedades ou tipos mas nunca representam nunca objetos particulares e aí então de outro modo amostras são objetos particulares mas são conteúdos por necessidade geral e aí se essa ideia pode ser desenvolvida para os diagramas euclidianos parece que a gente teria uma maneira promissora de dar conta daquele critério da generalidade e aí um outro ponto que eu queria destacar acerca das amostras é que elas são seletivas no modo que funcionam como signo então um retalho de tecido não exemplifica todas as características que ela possui mas apenas aquelas para as quais ela é um signo de tipo amostra no caso aqui do alfaiate pode ser de cor e textura mas não de forma e tamanho então quais propriedades ela exemplifica depende do sistema no qual ela está sendo usada no sistema aqui do alfaiate a cor e textura pode ser relevantes e não a forma e o tamanho então assim para ilustrar essa característica do que o uso de algo como amostra depende do sistema no qual ela é inserida então eu gosto de pensar por exemplo numa pintora que tem que apresenta cartões coloridos com uma amostra das cores para a parede da sala do cliente e aí essas amostras vão ter uma forma um tamanho etc elas vão ter várias propriedades das quais elas não são amostras e aí digamos que o cliente escolhe um cartão amarelo e aí depois fica decepcionado porque pensou que a pintora ia pintar um quadradinho amarelo na sala então houve aqui então um exemplo de uma falha de compreensão um problema de compreensão sobre que propriedades aquele cartão amarelo estava sendo amostra então em resumo uma amostra é algo que possui a propriedade a qual representa e é necessário compreender qual é a propriedade relevante e aí levado ao caso de interesse aqui a pergunta natural é de que seriam os diagramas euclidianos amostras e aí aqui eu faço umas distinções preliminares mas por causa do tempo eu vou passar porque eu acho que eu já estou quase extrapolando isso eu já não estrapolei mas é então então para ir mais direto ao ponto né se a gente está falando que diagrama é uma amostra então ele tem que instanciar uma propriedade e aí quais seriam então as propriedades do qual diagramas euclidianos são amostras bom aqui eu exploraria uma primeira possibilidade mas dá para dizer ela bem resumidamente é se você tomar o diagrama como amostra que instancia e representa tantos os aspectos exatos métricos e os aspectos coexatos digamos qual seria uma amostra desses dois desses dois tipos de aspectos envolvidos em uma prova euclidiana e aí bem isso já vai ter então eu vou direto para os contra-exemplos essa noção e o contra-exemplo mais importante é ver que em grande parte das provas do reduxo algumas propriedades métricas até que o diagrama possa sugerir deve ser ignorada em favor da estipulação textual e isso é interessante por exemplo uma prova de 1.27 que a prova que não vem ao caso e nem todos os passos dela mas é simplesmente que tem um momento na prova em que se requer que se ignore uma sugestão aqui métrica do diagrama aparente de que há dois ângulos correspondentes aqui a letra EBG aqui no B um ângulo e FDG um ângulo aqui no D se requer que ignore isso e que se tome esse diagrama aqui como sendo as retas como EG como sendo retas FG como sendo retas e EGF como sendo um triângulo então assim não parece que o diagrama está instanciando e representando propriedades métricas aqui já teria um caso estranho e aí o caso mais decisivo a gente voltaria novamente a um problema da concepção instancial porque agora de novo voltaria essa questão o que significaria ser a amostra o que nessa prova significaria ser a amostra de dois círculos geométricos que se cruzam em quatro pontos então se a gente insiste que o diagrama é tanto a amostra dos aspectos métricos invocados pelo texto como dos aspectos coexatos indicados nele então a gente teria que concluir que alguns diagramas são amostras de arranjos impossíveis e aí a gente está de novo na infeliz e problemática conclusão que levou a gente a rejeitar a concepção instancial então vamos para a possibilidade é restringir a outra possibilidade é restringir o papel representacional dos diagramas aos aspectos coexatos então e está aqui o triângulo aqui tortinho né deformado para mostrar assim que ele está sendo amostra só dos aspectos coexatos aqui né nessa figura então assim de novo você pensa naquela analogia lá da pintora e do cartãozinho amarelo né então você estaria como metendo um erro se você inferisse que a pintora quer pintar um quadradinho amarelo na sua parede porque você entendeu que não entendeu a condição de amostra né para que aquele cartãozinho estava sendo usado né então por mais que ele tenha mais propriedades ele tenha forma tamanho ele não estava sendo usado para amostrar digamos assim forma e tamanho mas sim a cor e aí as coisas são similares aqui no caso né a gente quer dizer sugerir que as coisas são similares no caso dos diagramas euclidianos mesmo se alguns diagramas posso sugerir parecer sugerir algumas propriedades métricas exatas algumas linhas podem parecer paralelas aproximadamente uma forma pode parecer aproximadamente circular seria um erro entender o seu papel representacional né nas provas etudianas como sendo amostras dessas propriedades métricas e aí então é eu vou então agora para adequação das propostas critérios assim para sistematizar para depois ir para o caso do Sakeri que eu acho que vai mais uns minutinhos mas aqui no caso dele eu acho interessante porque eu acho que deixa mais claro ilustra melhor alguns pontos a partir disso de tratar diagramas como amostras de aspectos coesados então assim aqui sistematizando então como é que essa proposta se adequaria aos critérios então um diagrama particular simplifica paradigmaticamente as propriedades relevantes do arranjo aquelas que podem serem feridas diretamente com base nele embora a configuração seja particular possui um conteúdo geral a saber representa as propriedades topológicas numerológicas que permanecem estáveis sob variação contínua da figura como se acomoda aos coesados amostras possuem o conteúdo que elas representam o que explica porque os diagramas não só representam mas indicam apresentam realizam as propriedades das quais são amostras e a uniformidade então seria o seguinte tratar os diagramas como amostras nos permite ter uma abordagem uniforme do seu papel representacional tanto nas provas diretas como a de 1.1 e indiretas como a de 3.10 que é aquela dos círculos que se cruzam em quatro pontos os diagramas são amostras apenas das propriedades coisadas desse modo se torna mais fácil compreender como eles são usados em contexto de redução na exposição naquele diagrama inicial da prova de 3.10 o diagrama deve ser visto como amostra de duas curvas que dividem o espaço interior e exterior duas regiões que dividem o espaço interior e exterior e intersecto em quatro lugares o diagrama não é uma amostra de um arranjo impossível então nesse caso da prova de 3.10 o diagrama é amostra desses aspectos topológicos o caráter da curva fechada que é um círculo é o texto que informa é um aspecto exato e é uma informação a qual aquela figura está sujeita mas não é indicada por ela não é instanciada por ela e aí então então os aspectos métricos dos conceitos geométricos envolvidos não são algo do qual o diagrama é amostra e aí pensando naquilo que eu comecei falando das competências e habilidades de uma comunidade matemática deuclidiana para voltar na pergunta que eu coloquei no início então a ideia poderia ser que essa tese então se correta poderia dizer que entre as competências envolvidas num usuário que tem que lidar com diagramas um usuário eclidiano que tem que lidar com diagramas seria competências associadas a reconhecer coexatos dos quais os diagramas e os diagramas são amostras então daí para fechar agora só mais nossa já estou extrapolando o tempo mas eu vou agora mais rapidinho só para mostrar esse exemplo que eu analisei que aparenta ser talvez um indício confirmatório da tese e acho que deixa mais evidente as virtudes da proposta ou ilustra melhor alguns pontos e aí se trata desse uso peculiar do diagrama que é o quadrilátero de Saqueri e por que esse caso é particularmente interessante é porque Saqueri além de ele seguir a metodologia padrão de Euclides ele usa o mesmo diagrama para provar resultados sobre três figuras distintas incompatíveis e essa prova foi historicamente vista como um enigma para concepções instanciais dos diagramas ou concepções que tomam o diagrama tentaram tomar ele como representações aproximadas dos conceitos geométricos envolvidos porque como assim acomodar como explicar que o mesmo diagrama poderia ser uma instância ou uma representação aproximada de três figuras incompatíveis e aí aqui nesse caso que a noção demonstra parece para compreender esse papel multitarefa parece ser promissora então assim o Saqueri foi um geômetra filósofo também do final do século XVII e início do século XVIII e ele é conhecido pelo livro Euclides Vindicado de Toda a Falha e é nesse livro ele tem uma notória tentativa de provar o quinto postulado de Euclides tentando provar que ele se seguia logicamente dos quatro anteriores que esse era um objeto de discussão que vinha pelo menos desde Próculo no século V século V e aí a estratégia de Saqueri que acabou falhando ela envolvia uma investigação por meio da metodologia euclidiana usual das propriedades de um quadrilátero isósceles de retangular que é esse quadrilátero que está na tela que ele é que ele tem que ele é o seguinte ele é construído por tomar a linha reta AB então construir a linha AC e a linha BD perpendicular a AB e aí essa então essa figura foi a que se tornou conhecida como quadrilátero de Saqueri e aí uma coisa interessante sobre esse quadrilátero é que a gente sabe a magnitude dos ângulos da base são ângulos retos e a gente sabe nos é dado e também a igualdade dos lados AC e BD mas a gente não sabe nada sobre os lados AB e CD e não sabe a magnitude dos ângulos superiores e aí bem a proposição que nos interessa particularmente aqui é o uso do diagrama na proposição 13 de Saqueri antes ele prova duas proposições prévias acerca do quadrilátero mas vou diretamente a 3 que é onde tem esse uso multitarefa do diagrama que é o mais interessante a proposição 3 ela possui três estágios onde ela estabelece que se os ângulos superiores C e D são retos chamado da hipótese dos retos então os lados AB são igual é igual a CD e aí no segundo estágio da prova então é outra hipótese que ele vai estabelecer se os ângulos superiores C e D são obtusos a hipótese dos obtusos então AB é maior do que CD e aí no terceiro estágio da prova ele estabelece então agora que se os ângulos superiores C e D são agudos a hipótese dos agudos então os lados AB é menor que o lado CD né tá tudo bem aí então essa prova tripartida compartilha nesses três estágios esse diagrama aqui inicial em comum tá que essa e aí e aí qual que é o ponto o ponto é que assim esse diagrama tem esse papel multitarefa né no primeiro estágio da prova você quer e requer que a gente considere que os ângulos superiores daquele quadrilátero sejam retos tá e aí depois ele estabelece resultados com relação às igualdades dos lados sob essa hipótese depois de estabelecer os resultados acerca da hipótese dos retos ele requer que a gente descarte essa hipótese e sujeite o mesmo diagrama agora a hipótese dos obtusos então os ângulos superiores do quadrilátero que eram anteriormente tomados como retos agora são tomados como sendo obtusos então sem qualquer alteração modificação no diagrama todo o objeto da prova é transformado agora ele está provando propriedades sobre outra figura exatamente distinta e aí finalmente na terceira parte da prova você quer e requer que a hipótese dos obtusos agora seja descartada e sem modificar um diagrama inicial de novo agora ele requer que tomemos os ângulos superiores do quadrilátero como sendo agudos então agora começa a provar propriedades acerca de um quadrilátero de outra figura de outra figura geométrica então o ponto é que ele entrega o mesmo diagrama para provar teoremas sobre figuras distintas e incompatíveis e aí como é que a gente explica esse papel multitarefa do mesmo diagrama é que a partir da noção de amostra é que o diagrama inicial do Saqueri ele nos três estágios aprova uma amostra dos mesmos aspectos coisados que seria simplesmente a região aquela limitada por quatro curvas e relações de interioridade e exterioridade e aí quando se descarta uma hipótese métrica acerca da magnitude dos ângulos e assume outra não há modificações nos aspectos coexatos do diagrama inicial no entanto o diagrama inicial ele não é amostra dos aspectos exatos métricos introduzidos pelo texto fica claro aqui nessa prova como a particular magnitude dos ângulos os três empregos então do diagrama inicial do Saqueri é acompanhado por distintas estipulações textuais e aí as quais requer que a gente tome o diagrama como sujeito que o texto estipula sobre cada informação sobre a magnitude dos ângulos mesmo o teste e a aparência do diagrama poderia sugerir o contrário naquele diagrama a aparência dele sugere que os ângulos superiores sejam retos então a gente tem que ignorar isso e tomar ele como ele não está instanciando então essas informações métricas então ele não está sendo a amostra delas então tomar o diagrama do Saqueri como a amostra dos aspectos coexatos que pode ser combinada com distintas estipulações textuais exatas ilumina o seu papel multitarefico e seu uso em demonstrações sobre figuras incompatíveis então aquele enigma quando a gente entende o diagrama como amostra e coexatos aquele enigma para a concepção instancial se dissolve o mesmo diagrama pode ter um papel multitarefa sem problemas ele pode ser a amostra dos mesmos coexatos e quando combinado as estipulações métricas distintas no estabelecimento da prova ele pode estabelecer provas sobre conceitos geométricos incompatíveis então esse seria o fechamento aqui de como análise que eu fiz desse caso a partir daquelas propostas e eu encerro aqui desculpa por extrapolar o tempo e agradeço mais uma vez a todos muito obrigada eu 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 Obrigado.